O vídeo de hoje é patrocinado por FutebolteamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estágio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolteamGame.com, esperamos por você! Matheus Pereira, boa bola ali, ajeitou Pereira, rolou para Sobis, Ayrton entrou dentro da hora, no gol do Cruzeiro, adesceu Ayrton, bateu! Gol! 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 Cruzeira! Ayrton! Ayrton! Ayrton, o lançamento do Matheus Pereira, sobe e rolou para Ayrton, ele mandou para o fundo do barbante do Everson, bateu na trave, entrou no gol do goleiro Everson. Ayrton! O foguetinho aos seus 16 minutos. Na vida, você compra estádio, compra jogador, mais história e título. Você jamais comprará Ayrton, azul e branco e a sua farda. Comandada por Miróis, Lucas! Não! Que golaço! Clássico do Línguez, cara está querendo comparar Mineco e Cruzeiro. Você começa no gol, Fabio e Everson. Você está de brincadeira, já podia parar essa comparação aí, eu não tenho nem o que falar. Aí você pega ela até a direita, Cáceres e Guga. Cáceres é o melhor jogador para agora, do momento. Guga, Guga jogou de 2000 quando ele ganhou o rolou no arroz lá, nunca mais jogou bola. Aí você pega o milho e diz, Hervé e Igor Rabelho. Hervé, o que você lembra do Hervé? É 6x1, é 5, que tomou do Grêmio. O menino do Botafogo é que botou uma bola na frente dele um tempo atrás, que até hoje já está procurando. Igor Rabelho pode ser modelo. O zagueiro é do Cruzeiro. Manuel, revelação da Cláudia Plain, melhor zagueiro do Paraná dos últimos 50 anos. E Ramon, portê de zona, xerife. Maior revelação do Vitória da Bahia dos últimos 45 anos. Não tem comparação. Você pega a lateral esquerda, Guilherme Marana, foi para a Europa, não jogou nada. Bate e volta, voltou. É comparar com o Matheus Pereira, lateral esquerda do Hexa. Porra, está de brincadeira. Vamos para o meio campo, está ficando feio. Alain, pelo amor de Deus. Alain, Alain, nem tamanho de um, me tem. Quer jogar primeiro volante? Rapaz do céu, a qualidade que tem o menino Adriano. Você pega Zaratio e Matheus Barbosa. Porra, Matheus Barbosa carregou o Cuiabá nas costas no acesso. Craque, diferenciado. Zaratio. O único argentino que eu conheço, assim, que joga uma bolinha meio que ataria é o Cabral, porra. Aí você pega Nath, Fernandes e Romulo. Porra, você está de brincadeira. Porra, Romulo. O cara foi naturalizado. Você tem noção do que é isso? Jogou na seleção da Itália. O Anácio Fernandes nunca foi convocado para a seleção da Argentina. Não tem comparação, meu Deus do céu. Você pega o ataque, Hulk. Sabe quem gosta de futebol do Hulk? É o Anderson do Bolejão. Para, joga nada. Vai comparar com o Bruno José, Cracaz da ponta direita. Você pega o ataque. Sacha e Rafael Sobbs. Porra, Rafael Sobbs já ganhou cinco brasileiros, cinco libertadores, ido no México. Sacha. Pergunta no lado do Grêmio quem é, Sacha. Foi fazer graça lá, que você do Grêmio. Foi chutar do Inter, o Grêmio ganhou tudo. Meu Deus, só conversa fiada, não joga bola. Pergunta no ar. Aí, pô, pô, Keno. E aí, porra, Keno. Quem é aquele cara lá que faz o seriado, quem é o Niquel? Keno é jogador de futebol? É nome de jogador de futebol? Quem é esse? Vai comparar com o Ayrton. Moleque parte pra cima, ponta esquerda. Joga demais. Aí, vou terminar no técnico. Vou terminar com os apelidos. Um é cabelo de boneca, outro é tigrão, porra. Aí, eu tenho que encerrar a comparação mesmo, caramba. Bom, cabelo de boneca, para. É o seguinte, eu não quero saber de euforia de ninguém, porque o Cruzeiro não pegou nenhum time grande até hoje. Só ganhou de time pequeno. Inclusive hoje. Aqui, gente, tô aqui, revoltado. Esse time safado. Hulk safado. Hulk safado. Jogador safado. Perder pro timinho desse aí do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, rapaz. Tô vendo a sua cara. Ô, Cuca, tem que ser vacilão, rapaz. Você não é homem não, ô, porqueira. Safado. Tô aqui com a turma aqui, ó. Perder uma dinheirada aqui, ô, safadão. Desgraçado. Desgraçado. Você é safado. Eu tô mais do seu rabo. Safado. Você é safado. Aí, eu tenho que aguentar o seu. Ô, Cuca. Ô, Hulk. Você é mariquinha, ô, safadão. Vem pra cima de meu safado. Que cruzeiro, porra. Vamos lá, bola agora ali com o Nátio já perdeu. Vem agora o Cruzeiro. Com perigo. Olha o passe. Tá na cara do gol aí. Tô batida. Gol. Gol do Cruzeiro, cara. É inacreditável isso, velho. É inacreditável. Hoje eu vou mandar aqui já que eu quero participar dessa coletiva hoje. Isso aí não dá pra aceitar, não. Dá pra aceitar mesmo. Dá pra aceitar mesmo. Isso aí é... Se perder, é jogo pra repensar o caminho do clube. Porque não dá. Porque não dá. É absurdo o Atlético perder pra esse time horrível do Cruzeiro. Apresentando um futebolzinho vagabundo. O time tá mal treinado. E o Cuca precisa se explicar. Porque não dá, não. Não tô falando de tirar o treinador, não. Mas ele tem que mudar. O jeito de jogar, a forma, não sei. Tá errado. Já começou errado. Já começou mal. Já tá fazendo merda, já. Então já muda. Já pensa alguma coisa. Porque desse jeito não dá, não. Hoje foi a prova que não dá. Tá péssimo o time do Atlético. Tá jogando pior que o Cruzeiro, velho. Tá na série B. Que os caras não sabem nem se vão subir. Time limitadíssimo. É uma vergonha, velho. O time tá uma vergonha. Mas o Cuca já tá agora em processo de recuperação no Atlético. É assim. Tem que ser cobrado aqui pra frente muito. Chega de ficar, ó. Ah, não. Tá legal, mas não. Acabou. Acabou. Agora é processo de recuperação. Tem que mostrar serviço. E tem que mudar muita coisa. Porque o time tá mal treinado. O time via bem com o Lucas Gonçalves. E hoje o time tá uma porcaria, esse time do Atlético. Tá um lixo esse time do Atlético em campo hoje. Tem o Galo na última jogada ali. Pra acabar essa vergonha. Tentou um passe. Tiraram, obviamente. Que é um time mal treinado. Vem o Cruzeiro no contra-ataque. Três contra dois, ó. Agora vai sair o segundo ainda. Vai lá, Tieti! Vem o Ayrton. Deu mais um minuto. Vai segurar a bola. Vai acabar. O Galo vai perder o Clássico. É uma vergonha o que aconteceu. Mas o Cuca agora tem que se explicar e tem que mostrar muito. É processo de crítica agora. Acabou. Não tem que ter paz mais, não. Chega. Agora é crítica. Tem que criticar. Porque não dá. Tá tudo muito tranquilo no Atlético. Agora chega. Tem salário em dia. Tem contratação. Tem tudo. E apresentar esse futebolzinho vagabundo não pode. Isso pra mim é inadmissível. É inadmissível esse futebol hoje. Se o Atlético perde hoje pro Cruzeiro, apaga essa tatuagem aqui, ó. E passa do Cruzeiro. Ih, rapaz! Eu faço do Cruzeiro aqui, ó. Fechou, hein? Em Londres 2021. Eu sou homem pra cumprir o que eu faço. Fazer de perder o Cruzeiro hoje, vai com a tatuagem e passa do Cruzeiro. Vai cumprir, vai cumprir. Bom dia a todo mundo aí. Tá complicado. Vocês viram ontem aí e tal, que é treinada toda. Tava confiante de verdade que ontem ia ser uns três, quatro dias pra nós aí, mas deu errado. Deu errado, deu errado. Eu tava já meio maluco, beba pra garai, mas nem beba do palavra de homem. Não tem curva, não. Então, cês aguardem aí, tá? Quem quiser ver aí. Pessoal tá enchendo meu saco, hein? Não tem como responder, não. Tem paciência. Eu tô bucetado com o Galo até agora, entendeu? Tem mais de seis mil mensagens em box aí. Aqui é treinada toda. E nego, pá, pá. E é isso mesmo, então. Então, é isso mesmo. Cês aguardem aí todo mundo aí e tal, que... Meu Deus do céu. O que que o Galo fez comigo? Acabou com a minha vida. Mano, ele só falou a verdade. Só falou a verdade nessa merda. O Botafogo caiu no estigma de time, coitado. O Cruzeiro tá fudido. Tá na merda. Mas o coitado é o Botafogo. O Vasco foi eliminado do Copa do Brasil. Caralho, mas o coitado é o Botafogo. Mas por que o Botafogo não ganha título, porra? O Botafogo, hoje, vive de camisa. Vive de um passado dos anos 60. Vive de garrincha. O Botafogo vive disso, cara. Pô, a torcida tá cansada dessa merda. Entre os doze times grandes, o Botafogo é o que tem... Menos torcido. O Botafogo é o que tem... Menos torcedor novo. A maioria é torcedor velho. Porra, meu irmão. Caralho, a torcida tá de saco cheio dessa merda. Caralho, a gente não vê ninguém querendo ajudar o Cruzeiro. O Cruzeiro continua uma bosta. Uma desgraça. Porra, todo mundo... Porra, essa merda daqui uns anos vai fechar a porta, cara. Não é possível. Não é possível. Vai fechar as portas. Vai, vai fechar. Caralho, o Botafogo não conseguiu ganhar da porra de uma portuguesa da ilha. Porra, isso é uma vergonha, rapaz. Tomar gol de um cara chamado Cheyenne. Que porra de jogador é esse com o nome de moleque, cara? Que o Botafogo toma gol. Não. Botafogo é o coitadinho. Porra, a torcida tá cansada dessa merda. Nós torcedores tão cansados dessa merda, essa desgraça, esse time. Vai lá. O Botafogo não tem dinheiro. Porra, vai lá e contrata 15, 16, 20 jogadores sem critério nenhum, cara. Essa gestão falou que, porra, essa é uma gestão transparente, essa é uma gestão pensante. Pensante na puta que eu pariu. Pensante na puta que eu pariu. Que a dívida do clube só tá aumentando com os merda desse. Aí vem esse jogador meia bomba botar o Botafogo na justiça. Um jogador que, puta que pariu, velho. Na moral, te falar, eu tô com muito ódio, cara. Tô com muito ódio. Cara, e essa porra me deixa puto, sabe por quê, cara? Porra, eu tenho um filho de três anos, vai fazer quatro. Porra, todo dia ele vira pra mim, pai, hoje o Botafogo vai ganhar. Eu não posso dar certeza a ele se vai ou não, cara. É muito difícil, irmão. É muito difícil. Caralho. Porra, como é que... Porra, meu filho vai ser botafoguense. O Botafogo todo ano cai nessa porra. Eu só briga dentro do campeonato brigando pra não cair, cara. Porra, meio difícil, cara. Meio difícil. Só qual é... Porra, isso não tá me deixando... Eu tô injuriado já, cara, com esse time. Eu tô injuriado, não vejo a luz no fim do túnel. Não aparece um desgraçado pra botar dinheiro no Botafogo. Não aparece um shake, um doido, um retardado mental que queira virar dono do Botafogo, cara. Parece que o Botafogo tem um karma do caralho que não deixa o Botafogo ir pra frente, velho. Puta que eu pariu, vem de aquela porra daquela sede General Severiano que deve ter um cabeça de porco, um caralho de um sapo lá enterrado, velho. Puta que eu pariu, eu tô muito puto, irmão. Tô muito puto. Anos e anos e anos de desgraça. Deixa eu aparecer aqui sobre essa merda de jogo que foi Botafogo e o poderoso volta redonda. Eu acho que o time do Botafogo, mano, o problema é falta de sexo, cara. Os caras sumam igualzinho aqueles caras que transam e tem ejaculação precoce. Os caras só jogam durante 3 a 6 minutos, bro. Ah, se fuder, pelo amor de Deus, cara. Eu queria pegar o filé da puta do Botafogense que tacou pedra na cruz, cara. O time é muito fácil ser envolvido, a zaga parece uma puta. Aquelas putas de 21, cara. Aquelas cruz que todo mundo estupra. Pelo amor de Deus, cara. Que time filha da puta, meu irmão. Esse time bosta aí vai cair pra Série C, cara. Cair pra Série C. Aí vem um burro do Chamus que me bota o Rafael Carioca na lateral esquerda. O cara morto, morto. Completamente broxa, velho. Completamente fodido. Puta que eu pariu. O cara saiu pra marcar o jogador do Volta Redondo que já tava com marcação, bro. E o cara, sem querer, com drible de corpo, drible os dois jogadores do Botafogo. Caralho, que burrice. Que burrice. O time precisa, sei lá, mano, contratar uma puta pra poder ensinar esses caras a fazer sexo pra ver se eles entram em campo com tesão, mano. Que os caras entram em campo e já brocha. Tá doido, que time horroroso de ver, cara. Time horroroso. Time com futebol de Série D, esse filha da puta. Pelo amor de Deus. Tomara que ele limpasse mesmo, porque senão pegar os mulambo, vai tomar de dides. De graça. Puta que eu pariu, que time ruim. Como canso, Rogério Senna e tira Bruno Henrique e Jesse pra botar Pepe e Michael pra bater pênalti. Indo pros pênaltis, 88 minutos. Michael, Michael, 88 minutos. Não tem condição, não, porra. Vai calar minha boca aí, repare. Quando eu falo o Palmeira é nossa putinha, porque é. O Palmeira é putinha do Flamengo, é. Então eu não pretendo deixar a minha emoção rasgar tudo que o Palmeiras fez em campo por conta de dois ou três jogadores ali. Fralda frouxa. Cara, Luan, você é uma vergonha, cara. Galera, manda meu vídeo pro Luan. Manda esse trecho aqui. Você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha. Você te colocaram pra bater o pênalti na condição... Os deuses do futebol, a aleatoriedade do futebol, Luan, colocou você na condição mais favorável que você podia. Só pra colocar a bola dentro do gol. Cagão do jeito que você é. Cagão do jeito que você é. Você mais uma vez, em mais uma decisão, você fez o que você sabe fazer de melhor. Gabriel menino e Danilo vai embora. Tu é desgraça. Teve o título na mão, rapaz. Não é cabruco. Perdeu o pênalti, rapaz. Sai de baixo. Perdeu esse time de puta. Esse time de puta do Flamengo. Time de puta da desgraça. Eu perdi, rapaz. Luan, velho. Luan estourou pra Luan. Não é de boca, não. Sinceramente, eu não vou nem xingar ele nesse que é. Aquele cabruco, rapaz. Desgraça. O jogador ruim da desgraça. Foi embora. Desgraça. Não pode ver. Desgraça. Eu tô travado. Desgraça, velho. Desgraça. Desgraça, rapaz. Eu tô tomando a chupa do cabrinho, colô. Eu não... Mas desgraça vai me matar. Esse palmeiro vai me matar, rapaz. O palmeiro em Barcelona vai me matar. Mas desgraça. Tô travado. Não me manda uma mensagem não, desgraça. Não me manda uma mensagem, não. Não me manda uma mensagem, não. Olha, eu não vou entrar no WhatsApp mais demais, não. E aí, Web Rádio Verdão. Nossa, o que ele tá fazendo? Pô, o Luan devia trabalhar no iFood, hein, mano. O cara que gosta de entregar, velho. Sei lá, mano. Puta que pariu. O cara ruim da desgraça, velho. O cara é ruim, mano. A mulher do Luan engravidou do vizinho. Porque eu acho que o Luan não conseguia nem engravidar ela, velho. Na moral, mano. O Luan é ruim, mano. Se olha pra cara do Luan, é a cara da depressão, mano. O cara é depressivo, mano. O cara precisa de acompanhamento psicológico, essa desgraça aí, ó.